Então, você já está recebendo alguns dos benefícios que os ungidos têm. Por ter fé no sacrifício de Jesus, você pode orar pedindo que Jeová perdoe seus pecados. Assim, você ganha a aprovação de Jeová e tem uma consciência limpa. Pense também em como é bom estar livre de ensinos falsos. Jesus disse em João 8,32, É muito bom ter essa liberdade, não acha? Podemos ter certeza de que vai ocorrer uma libertação ainda maior. Em breve, Jesus vai agir para destruir por completo a religião falsa e o governo corrupto dos humanos. Deus vai proteger uma grande multidão de pessoas que serve a Ele e vai abençoá-la com uma vida maravilhosa em um paraíso aqui na Terra. Muitos milhões de pessoas serão ressuscitadas e terão a oportunidade de se livrar de todos os efeitos do pecado de Adão. Durante o reinado de mil anos, Jesus e os que reinarão com Ele vão ajudar a humanidade a ter saúde perfeita e um relacionamento perfeito com Deus. Esse tempo de restauração e libertação vai ser como o jubileu do antigo Israel. Todos os servos leais de Jeová na Terra serão perfeitos e estarão livres do pecado. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti